Música Vem pro jogo, trabalha a bola o time do Vitória Oswaldo virou, me meteu, tá impedido não hein Lá viu Vitória, Oswaldo, tá na cara do gol, bateu Trocou Oswaldo 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 E gol Vitória Vitória Oswaldo 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 Figurinha carimbada de número 11 é show de bola Oswaldo Mordedura de leão com ângulo de número 11 Mordedura de leão com ângulo de número 11 Oswaldo É show de bola Aconteceu, virou manchete Tira foto aí da zorra do gol do Vitória Do blocador Oswaldo Publica na zorra da internet o Diol Oliveira Foto tirada e foto publicada a pressão É gol do Esporte Clube Vitória É gol do leão aqui na Arena Fonte Nova O Salvador Olha o Bahia com o Caulim Cruzou Jacaré Trocou 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 Jacaré 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 No Bahia Jacaré Jacaré! O é o bicho! O é o bicho! Jacaré! Jacaré é o bicho! Super-homem número 29! Super-homem número 29! Jacaré! No último lance do primeiro tempo! Aos 49! Aos 49, Jacaré! Aconteceu, virou manchete! Aconteceu, virou manchete! Tira foto aí da broca do Bahia! Esse Jacaré, brocador, é o bicho! Publica nas honras da internet, o Jean Oliveira! Foto tirada e foto publicada a pressão! É gol do Esporte Clube Bahia! É gol do Tricolor aqui na Arena Fonte Nova!